Olá pessoal, estou aqui para apresentar para vocês uma novidade, mais uma parceria Wellfellis e PetGames, o mini arranhador para gatos. E nós pensamos nesse mini arranhador porque arranhar para os gatos é fundamental. Eles executam um comportamento natural de marcação territorial quando eles arranham. Aqui nas patinhas dos gatos possuem um feromônio e quando eles arranham eles estão demarcando o território. Então para ele se sentir aconchegado, confortável e confiante em um ambiente ele precisa arranhar. Secundariamente ele também se espreguiça, afia as unhas e às vezes até quando está animado para brincar ele também vai lá arranhar. Por isso os gatos precisam arranhar em qualquer ambiente que eles estejam. Então este mini arranhador vai ser ótimo para ser adicionado em gaiolas de internação, em ONGs, abrigos e também em alguns gatinhos de criação, ou seja, a qualquer local mais restrito que o gatinho esteja inserido. Nós pensamos em duas maneiras de fixação para facilitar a aderência e deixar esse arranhador bem fixo no ambiente, na altura ideal para o gatinho arranhar e também o posicionamento aqui do papelão também é pensado para durabilidade e também para a aderência das garras. Esse arranhador além dele ser funcional, ele também é feito para ser renovável, ou seja, uma troca a cada gatinho. Com o ambiente enriquecido, com o conforto olfativo da sua marcação territorial, o resultado vai ser mais bem-estar para os gatinhos nesses alojamentos. Então, não há desculpa para não enriquecermos e melhorarmos o bem-estar dos gatos aonde quer que eles estejam.